Olá amigos do Degustando Vinhos, sejam bem-vindos a mais um programa e hoje vou tomar um vinho aí que eu estava bem curioso, cheguei e só vi ele agora em Mendoza, apesar dele ter alguns anos já de vida assim que foi criado, o nome do vinho é Bodega Sotano Barrabás, não tem ano, é um vinho no vintage eu vou abrir o vinho, enquanto eu abro o vinho peço que você curta o vídeo, peço que você se inscreva no canal caso não seja inscrito, lembrando que temos vídeos de terças e sextas às oito da noite bom, vamos lá, vamos abrir o Barrabás aí né, claro que todos devem saber que o Barrabás foi o ladrão que foi solto né, lá na, ia ser crucificado, mas foi solto pela tradição da Páscoa e Jesus foi crucificado e não foi libertado, ele gosta muito de brincar com esses nomes aí, de personagens bíblicos a rolha está muito bonita, está bem embebida, mas é uma rolha de aglomerado, tá, não é uma rolha pura mas tudo bem, vamos lá bom, vamos lá falar um pouquinho da Bodega Sotano, já gravei acho que dois programas da Bodega Sotano caso tenha curiosidade, dê uma olhada aí no, faça uma busca que tem lá, alguns vinhos da Bodega Sotano em 1890, Dom Fioravante Sotano chegava da Itália para morar em Mendoza virando um precursor na produção, promoção e na exportação dos vinhos da região de Lujan de Cuiu a sua paixão pelo vinho foi retomada em 1998 pelo seu neto Ricardo Sotano que tem sabido transmitir este legado aos seus filhos Diego, Pablo e Maurício em 2016 a família Vincentinha adquire esta vinícola para continuar e fazer crescer ainda mais a produção dos vinhos de alta gama a vinícola Sotano está localizada numa das regiões mais exclusivas de Mendoza para o cultivo de uvas de alta qualidade fica a 30 quilômetros da cidade de Mendoza pelo caminho ao Chile conta com uma vista panorâmica incrivelmente majestosa da Cordilheira dos Andes bom, é uma vinícola bem interessante, já com bastante tradução e tem alguns vinhos icônicos aí que fazem sucesso na internet, né bom, vamos falar de três vinhos que eles fabricam primeiramente o reserva de família, tá tem três versões, Malbec, Cabernet Sauvignon e Assemblage tem uma guarda de 18 meses em barril de carvalho francês e americano de primeiro uso, tá um belo de um vinho tem vinhos de entrada deles, o mais famoso é que tem uma carinha mas, é, já vou partir para os mais, alguns mais interessantes o nosso vinho de hoje aí, o Barrabás, é 100% Cabernet Franc tem uma guarda de 20 meses em barril de carvalho francês de primeiro uso o álcool desse vinho é 14,6% aqui, tem um carimbinho na garrafa e o ícone deles, que é o Judas, né, tem duas versões, Malbec e Blend tem uma guarda de 24 meses em barril de carvalho francês e americano de primeiro uso esse vinho não tem, no vintage, tá, deve ser uma mistura de safras então, não tem a data aqui, o ano dele na garrafa procurei, dei uma olhada e não achei nada pesquisei a fundo aí na garrafa e não achei é, notas de prova do enólogo sobre esse vinho, né cor vermelha rubi intenso aromas de maçãs e frutas vermelhas maduras apresenta uma nota herbácea muito refrescante e atrativa que juntamente com as proporcionadas pelo envelhecimento em barris como chocolate especiarias confere-lhe uma elegante complexidade na boca tem uma entrada cheia e bom volume só quero ver onde encontramos taninos intensos, crocantes, agradáveis e poderosos muito característicos do Cabernet Franc tomara a harmonização não fala no site pelo que ele falou que é um vinho mais pesado deve ser um prato um pouquinho mais apimentado essa coisa vamos ver potencial de guarda não tem no site também deve ter potencial aí 12, 15, 18 anos aí muito tempo de carvalho de primeiro uso deve ter tem uma acidez alta também bom notas de especialistas não achei nota de especialistas mas tem um incrível que tem safra né eu não sei se os caras recebem com um ano que salvinho mas esse aqui eles não tem safra mas sai alguns em alguns anos né por exemplo esse aqui deve ser 2018 que ele foi engarrafado mas não aparece o nome aqui então tem os nomes de safra aí no site Wine Search lá que eu olho algumas notas de especialistas e ele recebeu nota 91 do Tinhate que não sei foi uma safra que está lá que eu não sei se é a mesma dessa tá então eu não sei achei até a nota um pouco baixa porque é um vinho caro um vinho mais exclusivo quanto que ele custa no Brasil de 270 a 340 reais é um vinho caro é um vinho exclusivo é um vinho especial na Argentina ele também não é baratinho é de 127 a 177 reais de 5.800 a 7.900 pesos estamos em setembro de 2022 quanto que eu paguei nesse vinho mais ou menos 111 reais na Argentina uns 5.000 pesos tinha rodado várias lojas lá em em Mendoza e achei uma loja com esse vinho uma loja grande legal mas que esse vinho estava com uma promoção lá com precinho interessante e eu resolvi comprar porque eu estava curioso para tomá-lo ainda vou tomar o Judas aqui algum dia mas não sei quando ele é bem caro o Judas ele é bem pesadinho bom vou fazer a minha análise do vinho e vamos ver que impressões eu terei e que nota ele terá vamos ver primeiramente o aroma dele em repouso um bom aroma elegante bastante fruta mas com um pronunciamento interessante também de madeira não aquela coisa da Rioja da Madeirona mas uma madeira bem legal bem elegante me lembrou um pouco de bordô vamos dar uma agitada na taça para ver o que ele vai nos mostrar continua um aroma bem elegante uma framboesa uma ameixa muito elegante tem um fundo de madeira tem um pouquinho de tabaco de chocolate de baunilha uma azeitoninha uma mentinha bem de leve muito legal esse aroma muito bom mesmo não está invadindo a sala mas está muito legal aqui está proliferando de certa forma até bem aqui pertinho de mim bom vamos colocar na boca na boca ele tem uma pegada realmente legal forte não é aquela soco na boca mas uma pegada forte esquentou um pouquinho ele tem taninos bem firmes não incomodam mas elegantes firmes arredondados tem uma acidez um pouquinho para cima eu gosto mas é um pouquinho para cima não é perfeita tem uma persistência bem legal de mais ou menos 8 segundos vamos de novo um pouquinho jovem ainda eu acho esse vinho ainda vai ter muito tempo de vida com acidez alta isso aí pegado na boca arde um pouquinho aquele bordosinho de leve bons taninos boa acidez muito redondo aroma bem legal um aroma bem sério um aroma bem elegante olha eu achei um excelente vinho não sei porque teve notas um pouco mais baixas de revista decanter eu achei um excelente vinho não sei se eles esperavam muito floral assim rosa esmagada de um vinho da argentina mas é um cabernet franc é outra uva se comporta de maneira diferente belo de um vinho eu acho que valeu muito a pena paguei um valor um pouco alto mas é um vinho que vale esse preço alto dele muito bem fabricado concentrado muito justo tá a minha nota para esse vinho eu vou dar nota 93 mais ele está um pouco jovem ainda eu acho que ele deve chegar de repente 95 talvez 96 aí quando ele tiver uma idade maior porque é um vinho que promete gostei muito desse vinho provavelmente eu compre um para guardar na minha adega para ver como ele vai se portar daqui a alguns anos eu agradeço quem assistiu até aqui peço que você curta o vídeo peço que você se inscreva no canal e peço que você divulgue o canal para amigos familiares e outros aí que curtam vinhos um abraço a todos e cheers tchau